Pode ser um falso amor, pode ser que só me trague dor Pode até meu peito machucar, que mesmo assim eu vou te amar Eu vou te amar e vou te querer, me faz sonhar, te unir E eu te entregar e me entreguer, sem medo de me arrepender Pra mim só existe um traíso que vem de você E eu vou te entregar e me entreguer, sem medo de me arrepender Pra mim só existe um traíso que vem de você Vem pra mim, que eu quero ser feliz Te fazer viver em paz Eu quero ser o teu corredor, sem medo de me arrepender E muito mais pelo poder, sem medo de me arrepender E fazer um amor, como ninguém Beijar teus cabelos, te lavar e me arrepender Tendo os meus carinhos, sem medo de ser o certo Beijar teus cabelos, te lavar e me arrepender Tendo os meus carinhos, sem medo de me arrepender Tendo os meus carinhos, sem medo de me arrepender Tendo os meus carinhos, sem medo de me arrepender Música 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 Música